Salve meus bonitões e bonitonas, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje um daqueles vídeos ali deliciosos de jogos gratuitos. Essa semana estamos aí com alguns jogos que são interessantes, temos para todas as plataformas aí dessa vez, né? E são jogos que são bons, pelo menos são bons, não são jogos mais aleatóriosão, também não é uma quantidade muito gigante de jogos, mas são jogos até de qualidade. Hoje vamos falar aqui então dos jogos gratuitos aí que nós temos aí durante essa semana, né? E vocês possam curtir, eu vou falar aí a plataforma, vou falar aí se o jogo está disponível até quando para pegar, se é fim de semana gratuita, vou especificando tudo. E conto com a ajuda de vocês, deixando o like aí, né? Eu faço vídeo aqui, vocês ajudam em troca com o like. E se puderem, mesmo vendo aí na barra aí de baixo o nome dos joguitos, se vocês puderem assistir o vídeo para ajudar na retenção do canal, isso ajuda bastante. Então, aí, ajuda nós aí a ser feliz, a alegria de viver, beleza? Então, vamos aí falar dos jogos gratuitos. Se vocês quiserem me seguir em Instagram, Facebook e Twitter, os links estão aí na descrição. E agora vamos embora, vamos embora, vamos lá, vamos lá. Bem, primeiro temos Battlefield 3. A vantagem é que Battlefield 3 você pode jogar se você tem o 360 ou se você tem o Xbox One, por causa da retrocompatibilidade. Então, se você tem um console mais velhinho aí, o Xbox 360, você vai poder jogar. Se você tem o mais novo, você também vai poder jogar. Porém, o ponto negativo é que ele está de graça para sempre, porém, apenas na loja da Ucrânia. Então, para isso, você vai ter que criar uma conta ucraniana, algo que não é tão complicado de se fazer e papapipas. Porém, tem que pesquisar um tutorialzinho aí na internet, como criar conta em lojas estrangeiras, por exemplo. E lá você vai selecionar a Ucrânia e você vai criar e você vai poder jogar o BF3. BF3, por sinal, é um jogo muito bom, um dos melhores shooters aí, embora já tenha o 4, o 3 já seja um pouco mais velhinho. Ainda tem público, ainda tem gente jogando. Então, vai dar boas horas de gameplay para você, além da campanha e o multiplayer que ele tem, né? Que é a sua longevidade maior, é totalmente o seu multiplayer. Então, é um jogo que vale a pena. Tem esse contra de você ter que criar uma conta de outra região, mas de graça, meus amigos, né? É a vida. Outro shooter aí, jogão, que está disponível é Rainbow Six Siege. Porém, ele está de graça por um período e você só pode jogar durante esse período, né? Aquele jogo que você pega e vai ser seu para sempre. Porém, tem um tempo relativamente bom para você jogar, tá? Ele vai estar disponível para as três principais plataformas, PC, PS4 e o Xbox One. E começa hoje aí. Então, a partir das 2 horas da tarde no Xbox One, acho que começou às 8 da manhã. E vai até o dia 15. Então, você tem aí quatro dias para você poder jogar, né? Terminando aí no PC às 9 da manhã. No PlayStation 4 vai terminar às 2 da tarde, do dia 15. E no Xbox One, às 6 horas da manhã. Então, basicamente aí, você tem um bom tempo para jogar, para experimentar bastante o jogo. Até porque é um jogo que vale a pena você experimentar antes de você comprar direto às cegas. Porque eu acho o Rainbow Six que não é um jogo para todo mundo. Principalmente eu. Cara, eu jogava muito Overwatch. E quando eu fui para o Rainbow Six, eu estranhei absurdos, velho. É um jogo diferente. É um jogo bem ali estratégico, né? Você tem o time dos defensores, o time dos atacantes. Então, você tem um minuto antes de começar a partida ali para usar drones. No caso, se você estiver atacando para explorar a área, explorar o mapa. E ver onde estão os objetivos, né? No caso, as bombas implantadas. E em troca, o time ali dos defensores, né? Tem que preparar o ambiente. Deixar tudo ali certinho para você não conseguir desativar as bombas, né? E também evitar os drones dos atacantes. Tentar descobrir aí se tem algum drone ou alguma coisa do tipo. A grande diferença para mim é que o Rainbow Six, ele puxa muito para o realismo, cara. Então, é um jogo que ele se torna meio pesadão, meio lento. Cada movimento, seja para mirar, por exemplo. Você está acostumado com... Eu estou acostumado, tipo, Overwatch, que eu aperto o botão direito basicamente instantâneo a mira subir ali. Aqui não. Aqui o cara tem aquele tempo de subir, né? É tudo bem realista a movimentação. Como se fosse realmente num campo de batalha, velho. Uma pessoa de verdade. Então, isso pode meio que estranhar para alguns. É uma questão meio que de costume. E eu acho muito importante o jogo estar nesse período aí de graça, né? Que a galera pode jogar bastante. Ver se realmente é o jogo que ela vai curtir, sabe? Mas o Rainbow Six tem uma pegada muito boa. Ele melhorou muito desde 2015, cara. Cada vez mais a Ubisoft faz um bom trabalho no jogo. Não é um jogo de se jogar fora. É um jogo ótimo. Com um bom cenário competitivo. E vale a pena aí esse período gratuito aí para todas as principais plataformas. Mais um jogo de graça aqui. Meio já clássico, né? De 2003. K.O. The Kangaroo Round 2. Esse jogo aí, ele mescla bastante ali os jogos de plataformas mais clássicos. Tipo Banjo-Kazoo e Mario 64. Mas aqui ele tinha saído na época para o Playstation. E ele é um jogo interessante. Ele está disponível de graça na Steam para você pegar. E é um jogo de plataforma em que você controla um cangaru. Havaia mesmo. Olha o nome do jogo, né? Explorando diversos cenários. E você começa ali em jaulado. E eu estou falando disso porque, mano. Dá para ele passar por essa jaula aqui. Olha isso, velho. Ele passa por ali. Por que ele está preso aqui? E aí você descobre que o vilão principal, o Mavadão. Voltou a sequestrar os animaisitos. E aí você tem que impedir esse vilão. E esse jogo segue realmente a risca. Vários conceitos de jogos de plataforma. Seja você andar pelo mapa, que é bem aberto até por sinal. Realizando ali certos puzzles para descobrir secrets. Coletando moedas, pulando de plataformas. E por aí vai, velho. É um jogo bem a risca ali. Bem seguido, bem a risca. De jogos desse estilo de plataforma. É um jogo antiguinho aí. Mas que é um jogo casual. Você jogar assim, ó. Viva la vida, tá ligado? Você vai, pega ali, joga tranquilinho na Steam. É um jogo leve. Então dá para também rodar naqueles PCs mais chuchosos. Então, tá aí. Dica para vocês. Um joguinho aí, bem tranquilinho ali. Para jogar na sessão da tarde. De boassa, feliz, de boa na lagoa. E pois é. A Epic não está de brinquation, velho. O bagulho está louco. Eles deixaram de trazer o Ark na semana passada. Que acabou trazendo o Overcooked por algum motivo. Porém, essa semana, o Ark agora está lá. Voltou. Então, eles só trocaram a ordem ali. Não sei porquê. E você pode pegar o Ark de graça aí agora. Durante essa semana. E é seu para sempre. Ark é um jogo de sobrevivência. Você faz coisas de jogo de sobrevivência. Tipo, descer o soco numa árvore para pegar madeira. E depois começar a construir suas ferramentas. Construir casas. Domar animais. Cuidar animais. Principalmente o diferencial dele. Que é ter dinossauros dentro do jogo. É um jogo bem legal. Um título bem de peso. Para estar gratuito aqui. Porém, cara. Dessa vez. O incrível é que o bagulho se supera um pouco. Porque a Epic está dando também Samurai Showdown Neo Geo. E sim. É uma coletânea de jogos do Samurai Showdown. Isso é fenomenal. Para quem não conhece Samurai Showdown. São jogos de lutas aí. Que são até bem famosos. São um dos melhores jogos de luta. Bem consagrado. Tem esse estilo meio cadenciado de jogar. Mas é um jogo muito bom. E essa versão. Essa versão que é um lançamento. New Geo. Do Samurai Showdown. Vai vir de graça. Direto assim. Na cara dura mesmo. Na Epic. E cara. Essa coleção vem. Samurai Showdown. 1, 2, 3, 4, 5. E a 5 Specials. Que é uma versão inédita aí. Então. Prato cheio. Tá totoso. Tá delicioso essa semana. Em questão de jogos lá na Epic. E. Véio. Muito bom. Muito bom. Melhor. Acho que melhor depois do GTA talvez. Eu achei muito bom dessa vez. E guys. Aqui eu só quero falar de uma parada. Não é jogo de graça. Mas é algo que. Eu acho que é legal. Porque. É. É. Você vai pagar uma cotida. Mas é muito jogo. Sabe. Um escrito chegou pra mim. E me mostrou isso aqui. É. Que na It.io. Que é uma plataforma de jogos indies aí. Eles tem bastante jogos indies. E DRM Free. Né. E. Eles estão fazendo um bundle. Pra ajudar instituições ali. De justiça racial. E etc. Então. Todas as doações aqui. Serão divididas em duas instituições. Né. E você pode. Doar aí. Com valor mínimo. De cinco dólares. Mano. Tipo. Dá uns vinte reais. Isso aqui. Porém. O que eles vão te dar. Em troca disso. Né. São mais. De. Mil. Jogos indies. Inclusive. Um deles. É o Celeste. Né. Que eu já falei aqui no canal. É um dos melhores jogos indies. Que eu já joguei. É muito bom. Talvez seja um dos mais de peso. Que tá aqui. Além de você ajudar. As instituições. Você vai ter. Jogo. Até. Mano. Até tu morrer. Se você for ver o catálogo dos jogos aqui. Sim. Tem jogos que são mais fracos. Tem outros jogos que são mais legais. E. Grande maioria deles. São até bem desconhecidos. Mas. Se você for ver. Tem muitos que são extremamente interessantes. E. Tipo. Muitos aqui eu não conhecia. E. Eu vou dar a chance de conhecer. É. Eu preciso falar também que. Você doando. Recebendo esses jogos. Você vai receber. Na plataforma do Itch.io. Tá. Não é jogos de kids da Steam. E sim. Dessa própria. Plataforma. Que você vai poder entrar. E baixar esses jogos ali. Que. Né. De uma forma. Aí legítima. Você vai ter jogo pra chuchuba. É jogo. Mano. Você. Seja feliz. Seja feliz. Então. Embora não seja algo de graça. Eu acho. Acho que. É algo legal de mencionar. Né. Seja pelo valor barato. Seja pela ajuda. Seja pela quantidade absurda de jogos. Então. Considerem isso aqui. Uma menção honrosa. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar seu like. Se inscreve no canal aí. Pra acompanhar sempre esses vídeos. E. Se vocês quiserem deixar aí. Nos comentários. As jogos que estão gratuitos. Eu não falei nesse vídeo. Porque. Às vezes. Um. Ou dois dias depois. Né. Como eu faço uma vez por semana. Fica de graça. Algum jogo. Aí você pode comentar aí. Que a galera vai dando like. Vai subindo. Ou a galera ver os comentários mais recentes. Pra ver se tem algum novo jogo. Sinta-se livre. Se quiser. Deixar aí nos comentários. Muito obrigado pela sua vontade de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui. E aí.